Você imagina como é uma balada do outro lado do mundo? O projeto Smear of Nightlife Exchange vai te mostrar exatamente isso. Um intercâmbio entre culturas de vários países que vai encerrar com chave de ouro no mundo todo, dia 27 de novembro. Os curadores do Nightlife já trabalham dia e noite pesquisando o que há de melhor na vida noturna de seus países, mas eles precisam da sua ajuda. Dê ideias e sugestões na nossa página no Facebook. O venue, as pessoas, a cultura de noite, a cena, a música, tudo. Ah, e não se esqueça de ir até os nossos containers interativos. Eles estão nos lugares mais descolados das maiores cidades do mundo. E fique ligado, aqui na MTV, no site e no Facebook, você fica sabendo das últimas informações, porque os preparativos estão a todo vapor. E não esqueça, a grande noite é dia 27 de novembro. Bider, aprecie com moderação.